O Benfica anunciou ontem que vendeu em definitivo o futebolista Bernardo Silva ao Mónaco por quase 16 milhões de euros. Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Clube da Luz confirma essa transferência do médio ofensivo por 15 milhões e 750 mil euros. Bernardo Silva era uma das maiores esperanças da formação do Benfica, mas nunca mereceu a confiança de Jorge Jesus. Foi emprestado ao Mónaco no início desta temporada e agora, fruto das boas exibições, é contratado em definitivo pelo clube treinado por Leonardo Jardim. Obrigado.